A roleta vou ligar e vai ser bem legalzão, se inscreve no canal, a gente chega em um milhão, o like é bem legal se você puder deixar, qual seu brawler preferido você pode comentar E é isso, os mitos, beleza? Hoje nós viemos para mais um vídeo de Brawl Stars e hoje nós viemos aqui para iniciar uma nova série aqui no canal, gente, a roleta escolhe o brawler que a gente vai jogar, galera, isso mesmo E já gira essa roleta aqui, o primeiro brawler é do Dudu Beteno Vai, vai, vai E o primeiro vai ser Mita Agora gira do piano Ai, seu feat Esse beat Beleza, Dudu, bora equipar os brawlers e vamos para a primeira É a Ni... Opa, eu vou para a Ni, nível máximo Opa, nível máximo Vai, não deu muito certo não, sabe por quê? Em... Joga por que que pode Bora na Play, irmão A Anitta vai derrotar Todos os Brawlers Com o 8-bit, né, 8-bit Tomara, né, Dudu? Olha que mapa da hora Esse mapa pra jogar, hein, meu amigo A gente já vai ter briga aqui, tá? Aí, Dudu Pode, pode Gente, essa partida não deu muito Boa, né? Foi teste, teste, pegadinha Pegadinha, galera, pegadinha Agora, mano, 3, 2, 1, girei a roleta Que partida horrível Meu Deus Você tem o Leon? Tá, remove ele Galera, a regra é assim, se o Dudu não tiver E eu tiver, eu vou com o Brawler Então o Leon é meu e o Dudu vai com qual? Vamos ver Poco Poco Vai ficar perfeito Porque tem muito Para, para, para Não, não, eu não vou fazer piada É piada, gente Para Ei, não é piada É porque assim Tem muita moita nesse mapa Aí eu vou ficar invisível com o Leon na moita Nem tem ele Nem eu É porque não serve pra nada a ult dele Eu vou ficar invisível na moita, entendeu? É isso É isso, meu filho O cara também tem um bravo aqui Ele tá lagado, mano Ele só pode ter lagado Eu também tô lagado Oi, sapinho Cheguei, sapinho Tchau, sapinho Não quero você, sapinho Mentira, sapinho Não, você não Você não Você Ai, lag Vai, tudo mais O cara é o Dudu 3, 2, 1 O vídeo tá começando agora, né, Dudu? É isso O vídeo tá começando agora Beleza O vídeo começou, vai Vira a roleta O Dudu vai de Dario E eu vou de... É Dario, 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 Dario Cada um chama como quiser Não vem comentar Ai, é Dario, não é Dario Tanto faz, mano Eu só tava desabafando, tá? Tá, vamos lá E direita E aí Se fosse a Piper, eu ia chorar, sério Dario e Jack, deu boa, mano Ô, Dudu Né? Dois de perto, deu ótimo Capricha agora, hein Não, 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 não Não, o vídeo tá começando agora, gente Não, começou agora Pelo menos o terceiro Uh, duas caixas de ponto de poder aqui do lado ainda Ah, louco Aí, que bradeza Aê, garoto Boa Vamos pra essa aqui em cima do Dudu Cheguei, cheguei Não conta pra ninguém Você tá lagado? Um pouquinho Não pode lagar, é proibido Tem cara aqui? Tem cara brigando Vamos lá na briga Bora que tá todo mundo morrendo lá Retinho, retinho, retinho Retinho, retinho Morri Me dá restinho Aê, um restinho Aqui, restinho, restinho, restinho Perfeito Vem cá, restinho Piu Restinho, restinho, restinho Vem cá, restinho Aê, pegou um restinho Restinho, restinho Não, 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 não Não, Du, você vai morrer aí, cara Você tá no meio de todo mundo Eu sou restinho Eu sou restinho, pai Foge, foge, restinho Vem pra moita Ah, eu vou destruir eles, ok Vai, vai pra cima Olha os moinhos Como vocês estão Não Muito boa Vai, vai, vai O Poco morreu Deu ruim pra ele Deu poucas chances pra ele, né pai Ele teve poucas chances de sobreviver Mano, tá tudo na nossa mão Porque eu tô com muito ponto de poder E eles vão ter que vir pra cá, Dudu Tá, ó Olha o que eu vou fazer, pai Agora Morreu, boa E aí, mano Morreu também Boa, Tchê Eu sempre confiei Agora sim Eu confiei, sempre confiei Aê, começou o vídeo E aí, seus mitos Beleza Deu ruim, vai Qual vai ser os 4 jogos Que nós vamos jogar Dudu Beteiro Ô, o Bain é legal Tomara que eu caia com o Brawler legal Pra fazer parceria com o Dyna Vai, Dudu Tá, pra lá Girei também, pai Que não seja tique Que não seja tique Ah, querido O Dudu tem um Dyna super forte Eu tenho uma coleta e super fraca Perfeito Aê, peguei o Dynazinho aqui, meu filho Agora que eu peguei o Dyna Eu vou pegar a skinzinha dele, né pai Tem que ter a skinzinha bonitinha, pô Beleza Pega a skinzinha E eu já tô de coleta Eu não sei se isso vai dar muito certo Vamos pegar esse ponto de poder aqui, ó Que tá mais de bom É, não sei Aí, agora a gente desce Ué, não veio ninguém aqui Ok, né E aqui na direita Tô estranhando Tem alguém ali, Dudu? Tem, tem, tem Tem uma nani Ai, ali, ali Opa, tá morrendo Eu também tô morrendo Ah Peraí, o vídeo começou Eu tô na dúvida, mano Rolê, rolê, leta Rolê, rolê, leta Rolê, rolê, rolê Desprete, pera Você tem Você tem esporte, Tinho Rolê, rolê, leta Rolê Perfeito, Dudu Eu de pene Com 500 troféus Poder 9 Ó, Dudu Eu tô mais forte que você, filho Regra regrástica Que a gente não seguiu na segunda partida Como a gente é fraco Pra ficar na moita A gente não entra lá Igual acabamos de entrar Ó, pai, olha o tamanho da explosão A gente tem que jogar pelas beiradas Não podemos se enfiar na moita Igual se enfiamos na partida passada Sim, pai, não pode entrar Não pode fazer isso aqui Dudu, sai da moita, Dudu Não pode fazer isso aqui Por favor Dudu, olha aí Olha aí Ah, também Eu não consigo encostar Aí, pronto Aqui, pai, aqui Chele Chelezinha Chelezinha Tá, legal que eu não posso nem entrar na moita Pra pegar aquele pontinho de poder Eu vou me arriscar, Dudu Peguei, Dudu Ah, tá Quase que ele veio aqui, pai Peguei, beleza Me relpa, me relpa Você tá incomodando os caras, hein Tô gostando Eu tô Tá, a gente não pode entrar na moita, pai Aqui, Dudu Aqui, Dudu Dudu, Dudu Morri Sai de perto, Dudu Mano, eu laguei Eles tão bem ali Não entra na moita Mas não tem o que eu fazer, filho É só não entrar na moita? É Tá bom É só não entrar na moita Eu tava tentando procurar eles Tá, bora lá, gente Bora girar em 3, 2, 1 Rolê, 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 letra, rolê, rolê, letra, rolê Olha a minha história Qual que é o Biano agora? Tá Vai, Biano Tá triste o Biano Vamos lá B, 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 B Corvo? Aí, mas corvinho tá bom também Eu tô com a moita Só que tem um probleminha na minha Tara Ela não tá muito fartinha não, sabe? Tem ponto de poder no Brawl Pass? Ah, tem sim, tem sim No Brawl Pass tem Vamos pegar e bora dar pra Tara Pronto, Tara Agora que tu tá boa O pai, eu vou abrir uma mega caixa aqui rapidão Bora lá, a gente vai... Sete itens! O quê? Tá, bora lá. Três, dois, um... Primeiro episódio coincido. Acessório da Shelly. E... Agora um lendário. Poder estrela do Sprout. Uou, perfeito, bora. Olha o bom. Ó, se a gente for pra baixo, a gente já pega a briga, Dudu. Vamos pra briga? Bora. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Dói, isso dói. Isso dói, 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 dói. Ai, mano, ele não fez isso. O que quero ver? Ele não fez isso. O cara usou de Piper pra vir em cima de mim, mano. Cê tá de zoos. Ai, não, véi. Opa, o Corvinho também morreu. Sai de perto que eu morri. Eu fiquei envenenado. Dá pra sair incomodando os caras aí de longe, ó. Ih, o cara vai lutar em você, meu irmão. Pode lutar, pode lutar. É, se vem que de perto você é super forte, mano. Vem, vem, vem. Uta, uta. Uta, uta, uta. Não, uta mais. Não, uta mais. Ó, os caras tão brigando aqui, Du. Morrendo aqui, Du. Ai, eu morri também, Du. Ai. O que que eu faço? Tô cercado. Calma, calma. E agora? Fica quietinho. Eu tenho que pensar. Calma, não atira à toa. Guarda a tua energia. Tem três equipes. A nossa dupla e mais dois. Até agora tudo que eu fiz foi morrer. Beleza, eu tô ajudando demais o time. Nossa, o Biando tá sendo tão importante pro time. Ele vai paralisar. Uta, uta. Uta, uta. Uta, uta. Morri, viu? Gente, tá aparecendo dois vídeos na tela. Clica nos dois que vocês vão gostar. Esperamos de coração que vocês tenham gostado dessa brincadeira. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Eita. Não sai do canal, Dudu, não. Clica em um desses dois vídeos que estão na tela. Clica, vai. Tchau. Tchau.